Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Kids e Afins e hoje tem aí a continuação da nossa queima de estoque. Vou passar ali na bancada, ver os itens que ainda temos e vamos vender aí para vocês com um precinho bem legal para a gente zerar o estoque e começar 2019 com outras plantas, outras variedades para que vocês possam aí complementar aí a sua coleção. Lembrando pessoal que agora no final do ano a loja vai funcionar só até o dia 22 e aí dia 23 ela fecha e fica fechada até o dia 1, voltando a abrir somente no dia 2 de janeiro. Então você que está fazendo o pedido agora pode ser que seu pedido seja postado somente lá no comecinho do ano. Vamos fazer o possível para você ficar se enviado agora, mas pode ocorrer e ser enviado lá no dia 2. E você que vai viajar também você pode comprar e colocar nas observações do dia que você volta para que nós possamos enviar a planta para você somente quando você retornar de sua viagem, beleza? Então tem essa funcionalidade também. Então vamos lá mostrar as plantas. Muita gente para de comprar agora também porque acha que o correio atrasa, né? Na época do Natal. Até o momento não estamos acompanhando atraso e se você ficar se esmalto também tem essa opção. Ó, me envia só depois do dia 5 a gente deixa seu pedido separado e depois do dia 5 a gente manda a bala aí. Beleza? Vamos lá mostrar aí as plantas para vocês. Primeira planta aí entrando em promoção, SLC Clarice Costa. Tá? Somente 4 unidades. A foto é essa que apareceu aí na tela saindo aí a R$ 34,90, tá? Lembrando que as plantas serão enviadas desse jeitinho aí, ó. Vazo cheio. Planta adulta, hein? Pessoal, é o BLC Monzaki. Uma planta aí com flameado muito bonito. BLC Monzaki, duas unidades aí. Também por R$ 39,90. Planta adulta encorpada, hein? Entra aí, garante a sua. Complete sua coleção. Pessoal, Chinese Bronze com Toshi Aoki. Planta que a gente sempre está fazendo propaganda aqui. Uma das minhas preferidas. Coloração verde aí com roxo. Bem bonito. Tenho aí somente 4, 5 unidades. Chinese Bronze com Toshi Aoki. Também é R$ 39,90. Tropical Pointer. Ainda temos aí duas unidades, tá? R$ 39,90. As plantas estão um pouco menores, mas valem a pena. Adultas, inclusive, estão com botões, tá? Duas unidades com botões. Tropical Pointer. Phalaenopsis Ludemaniana. Phalaenopsis Specie. Está saindo aí também por R$ 15,00, tá? Phalaenopsis eu tenho aí 20 unidades. De Catilea Forbesi. Últimas 6 unidades, tá? Catilea Forbesi é R$ 15,00 cada vaso. Chegou também aqui um cruzamento de Catilea Bicolor, tá? Variedade verde cruzada com Ney, tá? Temos aí mais ou menos 20 vasos somente. Saindo aí R$ 19,90 cada vaso. Então entra aí e garante a sua. Planta diferente, hein? Planta diferenciada. Tchau. 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 Tchau.